As exportações brasileiras de soja em grão devem ficarem dos 2 milhões e 768 mil toneladas em dezembro. Conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, na semana entre 12 e 18 de dezembro, o Brasil embarcou quase 500 mil toneladas. Para o período entre 19 e 25 de dezembro, a associação indica a exportação de mais de 727 mil. No acumulado do ano, a projeção é de embarcar 86 milhões até o final de dezembro. Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de mais de 1 milhão e meio de toneladas.